o professor da denilson por aqui e vamos lá então estrutura do ambiente de estudos aqui as aulas e coisa e tal né como que funciona é uma espiadinha aqui veja ó deste lado tem um menu de navegação daí além disso aqui em cima tem né esse essas setinhas que o aluno pode ir para a próxima aula pode voltar para a última e coisa assim além disso pode navegar por daqui ó nos módulos sendo que o que é que acontece eu vou ir disponibilizando no caso as aulas gradativamente ao longo de 47 dias tem uma série de aulas que eu vou regravar adicionar mais algum conteúdo que eu vou que eu estou né no caso foi mal constantemente estudando lendo livros aprendendo com outros profissionais enfim passa alguns meses e o cara já percebe opa eu posso adicionar tal assunto gravar mais outra aula sobre este tema em específico indo nas minuças né nos detalhezinhos então eu tenho mais algumas aulas programadas para gravar além disso ó daí você vem aqui clica aqui na para ver da aula eu só vou desabilitar do áudio aqui para não dar problema e ó daí você pega aqui ver a aula aqui no ambiente de estudos se quiser vem aqui olha em tela cheia né em uma nova guia aonde que você dá o play aqui consegue consegue ver a aula no caso em uma tela maior além disso estrutura do treinamento ó módulo zero o que é que acontece eu coloquei aqui ó um presentinho para você isso mesmo ele é um módulo de ambientação todas 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 essas aulas aqui são um bônus um presente meu cada um módulo sobre mais de sete essencial 16 aulas aí ó o meio do módulo na realidade eu dei uma adaptada né e muitos profissionais me pediam com isso a denilson legal como é que eu faço para me credenciar junto ao inca então eu adicionei logo aqui no início um módulo sobre isso opa qual que é o procedimento você foi lá né conseguiu é fez um curso superior de uma especialização e não sabe como proceder aqui eu mostro como daí uma vez feito isso nós vamos para o módulo o módulo 1 o módulo 1 é é o que eu chamo de preparação prévia a ida a campo eu chamo de pré-pré-ida a campo isso mesmo ó tem a pré-pré-ida a campo e a pré-ida a campo é óbvio isso sem falar de toda a arte de reunião com o cliente veja ó quantas aulas três aulas de reunião com o cliente aqui aonde que ó 13 minutos a outra aula vai ter 23 minutos e a terceira aula aqui também tem bem algo no entorno disso ó 4 minutos na realidade mas seba o que que eu mostro exatamente como proceder cada detalhezinho daí cada detalhezinho da pré-pré-ida a campo eu gosto de dizer que um processo de gel é um míssel teleguiado o cara né pega desde a primeira etapa e tenta solucionar né os problemas futuros o mais cedo possível e aqui eu ensino tudo isso né pré-pré-ida a campo pré-ida a campo o que ele vai dar campo os principais erros cometidos nesta etapa daí o grande porquê essa aula aqui o grande porquê do georreferenciamento é mais falando é a respeito de como que você vai conversar com o seu cliente também o que é que você vai dizer para ele né para você entender melhor disso também dicas estas para essa reunião com o cliente para ele dizer sim né para ele contratar os seus serviços módulo 2 módulo 2 daí uma vez que nós vimos toda a parte de pré-ida a campo nós chegamos na ida a campo veja bem ó reunião com colaboradores é para o planejamento né enfim cada detalhezinho a instalação dos equipamentos as etapas do gel a campo marcos paquetas posição do marco obtenção de dados em córregos qualquer localização os diferentes tipos de vértices o levantamento topográfico e georreferenciamento enfim cada detalhezinho por exemplo uma mata fechada como proceder os diferentes tipos de limites ah mas eu quero utilizar estações totais tudo bem eu mostro aqui né eu abordo ah eu quero levantar um limite estou levantando um limite uma faixa de domínio eu mostro como proceder utilização do censureamento remoto do de drones também abordo métodos de posição daí para vértices de limites as acudácias exigidas ah o levantamento utilizando do rede ntrip toda a parte de linhas base que cuidados né ter né no caso daí um recado final e por que que essa aula 20 é o recado final porque eu tinha planejado a estrutura e tinha gravado a tela daí eu fui lá né teve uma duas três quatro turmas enfim os alunos das diferentes turmas foram fazendo perguntas daí o que que eu fiz adicionei uma série de aulas a mais respondendo estas perguntas por exemplo um aluno perguntou ah de Nilce método de gps eu fui lá e gravei uma aula ah de Nilce eu posso utilizar pontos flutuantes gravei outra aula numeração de marcos encontro de espada com pedímetro a aula de Nilce e caminho e estrada como que eu que eu procedo né no caso tem um confrontante em um córrego como proceder a propriedade vizinha foi certificada que dados eu adoto como procedo uma série de dicas estas aqui também topo de morro crista de encosta encontro de córrego com limite da propriedade mais dicas estas anuência do imóvel confrontante confrontação com serras com montanhas trechos de córregos offset locais inacessíveis ah e se tiver uma faixa de domínio uma estrada com uma faixa de domínio da norma técnica aqui que é a de uso de dones né outra aula esta sobre o uso de dones outra aula esta sobre estação total e os tipos é algumas dicas sobre os métodos né os diferentes tipos de posicionamento em tempo real tudo isso é o módulo que eu chamei de módulo 1 na estrutura do curso aqueles outros eram aulas estas né daí aqui o que que acontece veja ó tinha módulo 1 entendendo como proceder que são aulas teóricas daí tem módulo 2 parte 2 que são aulas práticas veja a primeira parte tinha 42 aulas a segunda parte tem 50 aulas isso mesmo é muita aula é cada detalhezinho sendo abordado toda a parte aqui de procedimento né de instalação de estações totais de instalação e de obtenção de dados a campo ó quinta aula daí aqui eu disponibilizo o curso bônus melhor dizendo curso de operador de receptor de GNSS ó todas as aulas dele os módulos dele é um módulo extra sobre o uso de Garmin né que na realidade eu não aconselho em processos de gel mas o pessoal queria aulas de Garmin eu disse tá legal vou adicionar nessa parte de posicionamento daí tem bem ó módulo 4 anilha ODS esse IGF daí uma vez que eu abordei ó quantas aulas quanto conteúdo 20 aulas e mais três aulas estas aqui sobre essa parte e logo em seguida o que o bônus curso de legislação né veja isso ó todos os módulos toda essa parte de legislação 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 rural legislação urbana retificação de área ó quantas aulas a respeito 12 aulas sobre retificação de área uso capião mais uma série de aulas seis aulas aqui ó sobre o uso capião desmembramento e remembramento tá de área que é certificada área que ainda não foi certificada enfim exatamente como proceder memorial descritivo também exatamente como conhecer toda parte também de mapas para cálculo de área toda essa parte né no caso daí uma série de dicas estas e finalmente o quinto módulo do curso toda parte da produção das peças técnicas e do registro do procedimento né junto ao cartório veja que legal ó toda essa parte e daí uma vez que nós vimos tudo isso e é óbvio eu nem mostrei né que aqui no módulo anterior tem a parte desse jefe no módulo 4 tem a parte desse jefe aqui ó ó a partir daqui assim são aulas sobre o procedimento junto ao se jefe mas enfim são mais de 200 aulas se eu for mostrar cada aula isso aqui o que que é abordado na mesma eu vou ficar daqui uma hora e lá você vai conversando com você mas veja aqui ó daí tem essa parte mais essa parte branca né na realidade e tem essa parte azulzinha essa parte são os bônus ó tem primeiramente os links de download dos diferentes bônus que eu disponibilizo daí um segundo momento um curso de Google Earth Pro um curso de AutoCAD 2018 2018 isso mesmo veja que legal cinco módulos de um curso né completo de AutoCAD onde que eu mostro cada ferramenta cada detalhezinho em seguida eu disponibilizo o bônus né curso de confecção de plantas para a topografia cadastral aonde que eu ensino a produzir daqui as diferentes plantas ó mãos na massa ó as diferentes plantas aqui daí ó o bônus curso de cartografia onde que eu abordo toda essa parte de cartografia de transformação de dados curso de GPS TACMAKER Pro seis aulas sobre o uso de GPS estação total na prática aqui ó o curso ó módulo um planejamento procedimento a campo e toda a parte de de baixamento eu ia dizer né fica esquisito enfim toda a parte de baixar né e de processamento dos dados né toda essa parte daí o Geo Expert Dominante aonde que eu passo uma série de dicas e veja ó como orçar serviços aonde que eu mostro exatamente como que você vai fazer para orçar os seus serviços em seguida ó um presentinho aqui para você produtividade para profissionais de Geo Tecnologias daí depois um outro presente aqui como ter colaboradores fiéis também né como o seu escritório vai crescer que você vai ter resultados um bônus a este respeito e veja ó como ter um escritório que lucra vinte mil reais por mês um outro bônus e aqui ó estão né todos os módulos deste bônus tem sete módulos enfim perceba quanto conteúdo perceba quanta coisa é muito conhecimento e veja bem eu garanto preste atenção eu garanto dois anos de acesso ao ambiente de estudos além disso também dou além disso também dou dois anos de suporte tira dúvidas se ao longo deste período você tiver alguma dúvida é só entrar em contato um pouco comigo né no caso que foi mal ou do whatsapp que eu respondo a sua dúvida pouco importa se é sexta-feira de noite ou domingo né se você já é meu aluno você sabe que eu sou super acessível que podendo ajudar eu ajudo mesmo mas enfim se você ainda não garantiu a sua vaga gadanta as matrículas ficam abertas por um curto período de tempo muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula nos vemos no ambiente de estudos né